Bom, pessoal, a gente vai fazer, agora a gente vai fazer essa bandeja, né, com esse cavamento aqui. Cavamento bem bonito. Bonito, né, filha? Com esse cavamento aqui, ó. E é isso aí. Bom, pessoal, cortamos esse forro de Guara-Roupa, né, redondo. E peguei um com o filho de uma furadeira, furamos, cada dois centímetros de largura, né, e ficou assim, ó. Agora vai ser quase a mesma, o mesmo... Tem quantos buraquinhos, né? Tem 43, filha. Quase a mesma, vai ser quase a mesma forma da outra cesta que nós fizemos, né, a anterior, a vida anterior. Só que esse aqui vai ser, né, a gente vai fazer ele redondo. Ele vai ser mais bandeja, né? Então a gente vai começar do mesmo jeito. Colocar sete canudinhos. Colocar o pecado aqui. Essa canudinha. Daí a gente vai fazer assim, ó, né, do mesmo jeito, né? Colocar o pecado aqui. Poxa mais pra cá um pouquinho. Aí começa aqui assim, ó. Poxa mais pra cá um pouquinho. Assim. Quando traz aqui, daí eu vou... Ser assim, ó. Poxa mais pra fora. Agora... Eu vou colocar tudo. Poxa mais um aqui. Corta a ponta. Fazer assim, ó. Isso. Assim que tá até ali. O começo é chato mesmo. É, né? É. Ficou bom essa cor do canudinho. Ficou bom, né? Uhum. Quando ele... Vem o marromzaltear. Aqui, ó. Já... Se eu pôr o canudular, já não... Ó. Ele vai ter que roscar lá. Então tem que puxar mais um pouco. Assim. 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 Ah, não. É aqui, ó. Assim. É. É o encorte aqui. É o encorte aqui. É. Vou botar mais um aqui. Assim. Assim. E aí e deu as minhas periferias né filha? Deu. Bom pessoal que já tá no final, tem o mesmo sistema daquele que não fiz na ouvida anterior. Ah é mesmo né? É, entorta aqui assim ó, ele vem encaixando aqui ó, né? Fica bom velho. Fica bom? Eu nunca vi isso mas é, mas vai ficar bom. Vai aqui assim ó, vai entortando aqui bem, pra não tapar aqui. Vai aqui, entortar aqui, isso aqui, olha isso. Vai encaixando aqui ó. Encaixando aqui ó. É isso. Vai fazendo aqui. Vai cortando um ponto aqui, daí vai encaixando ali ó. Assim ó. Assim ó. Vai encaixando ali. Assim. Ó. Assim. Ele sobra ali, daí. Pode sair por baixo aqui ó. Isso. A caixa ali aperta ali ó. Não pode. Não pode. É isso. Torta aqui ó. Perfeito. É isso. Mais um. Aqui. Torta aqui. Torta aqui. 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 Assim. 化quetar aqui ó. Tem. Caixa ele por baixo aqui ó. Para não escapar né? É. Para não escapar. é o último agora tá mais fresquinho tá bem fresquinho, tá chovendo tá chovendo tá chovendo tá mais tá aqui tá aqui por baixo aqui Bom pessoal, eu mando o sistema da cesta, do dia a dia de uma volta. Adicionei um canudinho, daí foi um duplo aqui, daí foi um ponto ali, daí foi trançando. Daí porque eu quero fazer, é a mesma questão da cesta, daí eu vou adicionar um canudinho e eu tô trançando aqui, eu vou trançando duas carreiras, com essa já a segunda. Então assim, eu vou trançar até ele, dar duas voltas, mas depois vai ser diferente. Bom pessoal, eu tô chegando aqui na alçadela. Na alçadela? Na alçadela? Né? Do lado também, me foreguendo assim ó, bem certinho, assim trançando. Fazer a alçadela, que vai ser uma bandeja né? E daí, eu tô fazendo assim ó, daí vou trançar mais uma, pra não ficar muito alto. E assim ó, é meio complicado pra fazer, ele é bem chatinho, mas devagarinho vai né? Aí ó, desce aqui de cima, vai entortando pra lá, aí ó, assim ó, né? Assim. Aí ó, a alça, fiz a alça, eu calculei mais ou menos na metade, né? Aí foi feito assim ó, agora eu tô trançando, eu vou trançar mais uma volta, no caso, três voltas, pra fazer o trançado ali. Mais uma, né? Começando então duas voltas, mais uma volta daí. Aí quando, quando chegar na terceira volta, eu vou fazer o acabamento, a gente já mostra. Né pessoal? Então, acabei de, de, acabamos de fazer o trançado. Daí, terminemos a alça, né? Três voltas. Agora a gente vai começar a fazer o acabamento. Ó, ficou assim ó, né? Ficou bom. Daqui, depois eu, aqui eu passo o colo. Então, eu vou começar aqui ó, começar assim ó. Vai ser diferente. Vou fazer assim ó. Assim. Assim. Vem direitinho aqui ó. Vem direitinho. Aqui ó. Aqui ó. Vem direitinho. Passa um vídeo né? Aqueles, o vídeo anterior é a mesma coisa quase. Daí, aquele lá é, só que é dois aqui né? Daqui lá. Só que aqui eu vou fazer um. Daí na próxima que eu vou erguer ali pra cima, daí vai ser dois. Uma, duas, uma, duas, pega ele por baixo aqui e traz. Mais. Primeiro vai ser assim. Daí, aquele daí vai ser bem aqui em cima. Vai ter que... É... Aqui assim ó. Fica bonito esse trançado. Né? Bem direitinho pra não... Pra não... Ó. Assim. 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 Trabalha aqui ó. Vai ficar assim ó. Deixa eu ver, pessoal. Já tá terminando aqui. O primeiro acabamento. Daí assim. 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 E assim. Abaixo aqui. É chatinho. É isso. Aqui. Lá. 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 para aqui, pode ficar aí, dobrado, assim, não pode ficar dobrado no canal, vai ficar frio, tá aí, tá aí, tá na direitada aqui, assim, ó, agora, vou fazer assim, ó, contar, vou pegar esse aqui, né, eu vou marcar, depois eu marco, contar, uma, vou pegar esse aqui, ó, uma, duas, três, pegando por baixo, aqui assim, ó, vou levar ele para cima, assim, assim, uma, duas, vem por baixo, da terceira, vem por baixo, aqui assim, ó, assim, é fácil para fugir, né, é fácil, é mais fácil aqui, conta uma, duas, pega na terceira, não, uma, duas, três, por baixo aqui, ó, levanta ele para cima, assim, aperta bem, bem direitinho, assim, ó, deu para entender, não é, fia? Deu, ó, você passa por baixo de dois? É por baixo de dois, conta aqui, uma, duas, terceiro, três, né, por baixo desse terceiro, vai por baixo aqui, pega o último aqui, ó, ó, assim, ó, aí, ó, mais um, aqui, ó, uma, duas, três, põe a mão por baixo aqui, faz assim, ó, puxa para cima, ó, e a outra, vai ser a mesma coisa, daí vou contar, vou fazer o contrário, vou contar uma, duas, três, aí vou fazer isso, daí vou fazer ele para baixo, para baixo, é. Então, pessoal, eu não sei, eu vou ser esse como que eu tenho aqui, mas vai ser a mesma coisa que eu vou fazer para baixo, daí, no, nesse último aqui eu mostro, daí é aqui assim, ó, contar uma, pega esse aqui, conta uma, duas, põe por baixo aqui, é a mesma coisa, né, que você está fazendo, eu acho? É a mesma coisa, que vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, que vai ser, de baixo para cima, de cima para baixo, daí é assim, ó, conta uma, duas, vai para baixo, esse aqui, ó, uma, duas, daí entra aqui, ó. Faz um pouquinho mais devagar, velho, para o pessoal pegar. Coloca aqui, ó, mais devagar, né? É. Sim, ó. O artesanato aqui, mostra mais devagar, velho. Assim, ó. Opa. Aqui. Assim. Aí, vai cadê um pouco. Assim. Ó. Aí, ó, fica assim, ó. E aí, quando está, uma, duas, daí entra por trás aqui, ó. Assim, ó. Entra por trás. E ali. É, qual o mínimo você, é, é, qual é o outro, quase igual ao outro. Quase igual, não, quase, tem um outro. Desculpa. Bem. Ó o passeio encantando. É mesmo. É verdade. É. Está chovendo, esse da Sade, está chovendo bem? Tá. É. Assim, ó. Ó. Bem certinho. Ó. Uma, duas, daí. Assim, ó. Mais isso aqui, para mostrar. Coloca por trás aqui, ó. É, aqui eu vou. Vou colocar aqui mais fácil. Aí está. Cuidado para não... Achei de cima ali. Ó. Sem mais um. Assim, ó. Assim, ó. É bonitinho. Aí, ó. Assim, pessoal. Acabamento. Quando chegar o final aqui, a gente já volta. Bom, pessoal. Estou acabando aqui de fazer o acabamento. Uma, duas, colar com... Ó, ficou bonito, né, pai? Está ficando bonito? Uhum. Uma, duas. Ah, um acabamento. Acabamento. Ele demora. Demora, né? É mais complexo. É. Deixa aqui. Tem que ser uma coisa bem demorada, senão... Eu fiz uma agulha. Como a gente mora no sítio, então eu fiz uma agulha de arame. Né? Acho que essa agulha aqui daí é mais fácil. Uma, duas. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Parece uma agulha de crochê. Verdade. Mais fácil de traduzir. Acho que foi comum. Ia rasgar o papel. Rasgar. Ia rasgar. Isso daí já não puxa. Aí, não. Então, vamos ir lá. Aqui. Aí, cara. Ó, pronto. Bonito. Vou tirar esse aqui. Vou tirar, né? Vai ficar assim, ó. Né? Dá uma arrumadinha aqui, ó. Né? Ó. Aí, com a tesoura, eu vou cortar bem aqui por... Eu vou passar uma cola aqui em cima. Quando que entra esse... Aqui, canudinho, eu vou passar uma cola. Pra garantir. Porque ele vai ficar bem forte. Dá pra você colocar o... A chica aqui dentro. E dá pra usar ele. Assim que eu dar uma ajeitada aqui. Daí, gente, já volta. Bom, pessoal. Ficou assim, ó. Daí, foi feito o acabamento. A gente misturou cola com água, né? Cola com água. Passamos no... Assim, ó. Ficou assim. Ficou bonito. Bonito, né? Ó. Embaixo. Ó. Essa bandeja. Tá pronta a bandeja. Ficou bonita, hein, Fih? Aham. Bom, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês. Fique com a proteção de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.